Olá, boa tarde, eu sou Mara Kenup e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da posse do novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano. O evento é no Palácio do Planalto. Montesano pretende focar no atendimento aos clientes públicos. Para isso, vai criar a Diretoria de Negócios, que terá sede em Brasília para atender União, Estados e Municípios. Concessões de portos, aeroportos e ferrovias. O Ministério da Infraestrutura fez um balanço das ações da pasta nos seis primeiros meses de governo e divulgou perspectivas para o setor nos próximos meses, como a previsão de queda no preço das passagens aéreas. Em 180 dias, o Ministério da Infraestrutura realizou 23 concessões. Foram 12 aeroportos com investimentos de R$ 3,5 bilhões, seis no Nordeste, quatro no Centro-Oeste e dois no Sudeste. Dez terminais portuários, no Espírito Santo, na Paraíba e no Pará, com investimentos de R$ 630 milhões. Já na Ferrovia Norte-Sul, um dos principais projetos para escoamento da produção agrícola do país, foram quase R$ 2,8 bilhões em investimentos, na concessão do trecho entre Porto Nacional, em Tocantins, a Estrela do Oeste, em São Paulo. Nós temos hoje o maior programa de concessões do mundo. Isso tem chamado a atenção realmente dos investidores aí mundo afora. A gente percebe um interesse muito grande no Brasil, uma vontade muito grande de investir no país. No setor aéreo, até 2022, a previsão é conceder à iniciativa privada mais de 40 aeroportos. E o governo federal espera que já a partir de setembro, com a entrada de capital estrangeiro e maior oferta de voos, haja queda no preço das passagens aéreas. A gente já começa a perceber as empresas vindo para o Brasil. Novas empresas significa mais competição para os diversos destinos e isso vai ter um reflexo na tarifa. E olha, termina hoje o prazo para estudantes manifestarem interesse na lista de espera do programa Universidade para Todos. Para isso, o candidato deve acessar o site do ProUni. A lista de espera é para quem não foi pré-selecionado nem na primeira, nem nas segundas chamadas. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Pode participar quem fez o Enem de 2018 e tirou no mínimo 450 pontos e não zerou a redação. O governo agora fica por aqui e continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto